Meu Deus do céu, o que é isso? É inexplicável! O Ney Palmeiras! Meio agradecer, ter terminado o primeiro tempo logo, né? Dá porrada, eu vou dar porrada. Então, se tiver que jogar no Uruguai, dá tapa na cara de Uruguai. Eu vou dar tapa na cara de Uruguai, porque eu vou comer. Qual é que é tapa na cara de Uruguai que eu falei, pô? É isso aí. E da imprensa, os comédia, os pés de rato, Zé Ruano. Aí é o seguinte, vocês têm que baixar a bola pro Abelha Ferreira. Esse cara nasceu pra ser treinador do Palmeiras, meu irmão. Vezes que o Palmeiras fez o inacreditável e impressionou a todos. Nesse vídeo aqui tem até porradaria, então já deixa o like e se inscreve pra vocês não perderem nada. E já bora começar o vídeo. Começando com o Palmeiras que fez 4 gols em 7 minutos. Deixou o narrador assustado, comentarista emocionados e os rivais impressionados. Então já bora ver. Palmeiras, bola solta, aberta, batida, gol! GOOOOOOOL! Serra a pau! GOOOOOOOL! Direita, esse cara pra todas, vai pra bola, levantou pra bancar, gol, toque no GOME! GOOOOOOOL! 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 O Palmeiras vira o jogo em poucos minutos no Malhas. O Palmeiras para pro Rode Abril! GOOOOOOOL! 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 3 minutos e 21 segundos e 3 gols do Palmeiras, me diz o Mauro Betting aqui na cabine, 3 gols relâmpagos do Palmeiras, um atrás do outro, 1, 2, 3 para o Palmeiras. O Palmeiras marca o terceiro gol, relâmpago aqui no Malhas, e o Scarpa como se fosse um flash, bota mais um para a conta, bota mais um para a rede, e o Palmeiras marca e amplia mais uma vez no Malhas. Eu confesso que fiquei tão atônico aqui, com esse terceiro gol do Palmeiras, que não deu nem tempo, eu só olhei e vi a bola na rede e falei, mais um, e mais um, e mais um de novo, Pedro Marques. Ou seja, em 3 minutos e 21 segundos, o Palmeiras fez 3 gols, e o terceiro gol foi uma celebração impressionante do time e da torcida. E eu confesso aqui, de coração, também fiquei bastante emocionado. Minuto a minuto a minuto a galera, escandei o Scarpa, o toque de cabeça, o desenho é gols! Meu Deus do céu, o que é isso? É inexplicável! Onde é Palmeiras? Gol! De novo, de novo, de novo, de novo, espetacular o Palmeiras do Malhas! Que inexplicável, cara! Que inexplicável esse resultado e que inexplicável essa sequência de 4 gols do Palmeiras! O que é isso? O que é isso? De novo, velho, de novo! De novo, cara, de novo, de novo, de novo, de novo! Inacreditável! Caralho! 4x1, velho! 4x1, 4x1! Os caras tiveram mais um gol antes dos acréscimos! Mais um! Que isso, gente! Que jogo é esse maluco? É igual na época! Que jogo maluco é esse, ele é isso? Outro dele, do zagueiro! Não! Mano! Mano! Eu não tô acreditando ainda! Na sério, mano, quase! Ah, não, mais um! Ah, vai tomar! Ah, vai tomar no cu! Vai tomar no cu! Aí já é demais! Aí tá de brincadeira! Tá de brincadeira, pô! Não é possível, cara! O papo reto mesmo! O maluco mete 4 já cresce! O papo reto mete 4 gols, pô! É foda! Não tem nem o que falar, mano! O que aconteceu ali no decorrer do jogo? Primeiro agradeceu! Foi terminado o primeiro tempo logo, né? O jogo é muito mais do que atacar e acho que o Atlético Goianiense ataca muito bem, só que deixa tudo aberto, não pode ser! E depois dessa virada incrível com 4 gols em 7 minutos, bora ver outra virada! Palmeiras e Espanharol 3x2 em jogaço, Palmeiras classificado na Libertadores e no final tendo até briga com Felipe Melo dando tapa na cara de Uruguaio. Se tiver que dar porrada, eu vou dar porrada. Se tiver que jogar no Uruguai e dar tapa na cara de Uruguai, eu vou dar tapa na cara de Uruguai, porque faz parte, isso faz parte da minha forma de jogar. 4 de jogo, tem escanteio aí do Verdão! Olha o levantamento, passou pelo Mino, desvio! É gol! É gol! Gol! De novo no fim do jogo! 54 minutos, o Fabiano que quase havia feito o gol no lance anterior, subiu! E coloca um delírio, uma explosão sensacional no Allianz Parque! Esse sim é um tapa na cara dos Uruguaios! Esse sim é um verdadeiro tapa na cara! Ele já começou a confusão, e o Felipe Melo ali de correndo de costas, fica muito claro o momento que ele dá no Mir agora, né, e segue, né, e o Mir fica parado lá com aquela cara. Ele vai reclamar com alguém com quem ele procurou o árbitro, a mãe dele. E aí o Felipe Melo, como já estava meio que trabalhando, já veio em direção à torcida do Palmeiras, para evitar o que aconteceu com o Leão pelo Atlético Mineiro, treinador contra o Lanús na Argentina, de bomba que acabou de estourar ali. Como explicar o jogo mesmo? Essa é a etapa na cara de Uruguai que eu falei, pô. É isso aí, né, literalmente falando, me desculpei, mas foi isso que eu me referi. É um time que muito aguerrido demonstraram aí, né, acho que nós tivemos muito mais oportunidade de gols do que ele. No final de tudo não conseguimos fazer os gols, mas foi o que eu falei, na força ninguém vai ganhar da gente não. A gente pode perder, mas a gente vai sair de cabeça erguida. Lá os caras armaram, eles caíram fora. Eles perderam aqui no último minuto, não sei se vocês lembram. Pogou de cabeça, não foi? Pogou do Fabiano. No último minuto, eles tiveram saído ganho de 2x0, perderam, e lá saíram ganhos de 2x0 também, perderam de 3x2. E aí no último lance do jogo, o bigode estava marcando o zagueiro no número 3 deles, um grandão. E aí a bola lá, o bigode abraçado no cara, cruzou a bola, a bola foi no segundo pau. O bigode inocente, olhou a bola, o cara pegou e... PAM! Mas deu no bigode. Aí acabou o jogo e eles foram precisando do Firmelo. O cara pegou o Firmelo aqui, eu corri do gol. Sabia que eles queriam do Firmelo. Aí bati na mão do cara, tirei, joguei o Firmelo pra trás e fiquei aqui. Quando eu fiquei aqui, os caras largaram o Firmelo e vieram tudo em cima de mim. Aí que tem a foto do Borja lá olhando e três caras me dando socos aí na cara, né? Mano! Um de cada lado e um chutando no pé. E aí rolou um porradeiro louco. É, eu falei, pô, só não posso cair aqui, se eu quero que eu tô morto, né? E essas foram as vezes que o Palmeiras impressionou a todos, rapaziada. Contra o Atlético Goianiense fazendo quatro gols em sete minutos, contra o Penharol, né? Com um gol no finalzinho, se classificando. E também, né? Com o Abel Ferreira ganhando todos esses títulos aí com o Palmeiras. Se vocês querem a parte dois desse vídeo, já comenta aí, já deixa muito like, rapaziada. Já se inscreve no canal, se você é palmeirense, pra não perder nenhum conteúdo aqui. Tamo junto e falou!